Olha só, tem um filhote de Giganotossauro muito próximo de mim. A nossa mãe aqui tá do nosso lado, junto com os outros filhotinhos, os nossos irmãozinhos que estão aqui. Olha só, que beleza. Uma família grande e bonita. E também tem um Ceratossauro. Ele tá à espreita aqui esperando algum de nós dar a brecha para ele atacar. Não vai ser comigo, hein? E bom, tá tendo ameaça. Ali, ó, tem uma família de Uta, um filhotinho e um adulto. Eita, nossa. Tá, eu vou tomar uma aguinha aqui, rapidão. Enquanto isso, o Camara tá intimidando ali o Uta Raptor, fazendo ele ir para o lado. Mas eu acho que o Uta Raptor só tá cuidando do filhotinho dele mesmo. Não vai atacar agora. Teoricamente, podem. É a terra deles. E estamos aqui em uma mega família mista de herbívoros, onde a grande maioria é... Ih, rapaz! Ali, ó! Uta ameaçando! Eita, vai ter... Vai atacar. Vai pegar... E o Giga não quer nem saber. Vou ameaçar, né? Ih, rapaz. Eu ia falar onde é constituído mais Deteri aqui essa manada. E também Trike. Mas é mais Tere. E eu acho que o Uta vai querer pegar o Giguinha. Faz sentido, né? Já que o Uta tem filhote. Ali, ó. Tá ameaçando. Ó, o Stego saiu correndo. Não sei por que o Stego foi pra lá, mas ok. Mas eu vou indo mais pra cá. Ih, rapaz! Uta atacou. Eita, mordendo! Mordeu! Caiu. Nossa, eu nem vi! Foi muito rápido. Conseguiu pegar ali o Giguinha e já era. Enquanto isso, a gente corre pra cá, né? Não viu nada. E vou ficar aqui pegando comida. Aí, ó. Pronto. Furtei comida do Ninho Aleatório aqui. Nem sei. Ladrão! Eita, nossa. Chegaram os Seratos e expulsaram o Uta. Coitado do Uta. E, ó, os Tere ali. Ah, só tem um com a perna quebrada. Ele ia falar que o outro também tava, mas não. É só um. Coitado do Tere. Caiu da montanha. Fraturou ali o fêmur. Eita. Beleza. Enquanto isso, o Seratos agora tá aproveitando a carcaça do Giguinha. Que o Uta caçou pra alimentar o filhote, mas não deu tempo. E estamos aqui passeando em meio a nossa grande manada. Andando aqui pra lá e pra cá. Vou ficar aqui, ó. Descansando agora. Ó o Tere loprado ali indo pra cima do Serato. Que isso? Cara, que passou do lado só pra mostrar a intimidação. Beleza, né? Enquanto isso, a gente fica andando de um ninho pro outro, furtando comida. Eu nem sei qual que é o meu ninho, mas... Vamos chegar aqui. Ó, tem comida aqui. Peguei. Valeu, falou. Ladrão! Vamos pegar aqui do parasauro também. Tem até um ovinho aqui, ó. E a pá. Aí, vamos pegar. Pronto, peguei. Tudo meu. Chama a polícia. Chama a polícia. E tão ameaçando. Não sei o que tá acontecendo aqui. Tá uma loucura. Pronto, cheguei aqui pra tomar água agora. E tranquilo. Vai. Degustando um pouquinho, né? Da nossa hospitalidade. Dessa hospitalidade muito boa. De todos esses herbívoros aqui. Todo mundo juntinho. Muito bonito. E tem trike ameaçando lá em cima. Ih, tá perigoso. Ó, galera. Pode ser que novos predadores comecem a surgir por aqui. Ih, rapaz. Tem um Tiranossauro Rex filhote ali. Ele tá bem machucado. Acredito eu que ele possa tá com muita fome. Já vou ameaçar, né? Tá mandando amizade. Mandei amizade agora de boa. Calma, cara. Fica tranquilo aí. Porque ele tá todo machucado. Aconteceu uma batalha? Alguma coisa? Pronto. Vou voltar aqui. Eita! Ô, cês viram o que eu vi? Cês viram o que eu vi? Tem uma carcaça ali, ó. E eu acho que é de outro Ceratossauro. Vamos ver. Vamos chegar correndo agora. Parece que a nossa família aqui botou moral em um carnívoro. Caraca, o Ceratossauro? Ou é um halo? Vamos ver. É um halo. Eita, todo ferido aqui. O cara veio que se meter com a gente. Ó, isso aí, irmãozinho. Ó, ameaçar. Aí, muito bom. Calma, cara. Não é contigo. Relaxa. Deixa o cara pra ele. Ó, o Tê nele, ó. Que isso? Aqui pra ti, ó. Nossa, quase que eu dei um tapão no... Ó! Calma, amigo. Aí. Que isso? Já ia ter tretas de filhote aqui. Já ia cair no pau. Na chincha. Começa a se bater. E aqui tem um ninho. Vamos pegar. Ah, eu nem sei de quem que é essa. Tô pegando, galera. Aqui é assim, ó. É nossa comida. Nosso ninho. Olha o Traik me intimidando aqui. Eu acho que o ninho era dele. Desculpa aí, Traik. Eu só peguei um pouquinho de comida. Bem pouca. Relaxa. Estou seguindo aqui a nossa mãe. Ela tá dando uma de exploradora. Vamos atrás, porque, né... Eu acho que já tá na hora da aventura. Não, não. Eu... Tô tranquila agora. E, ó. Tá chegando mais Teresinosauros agora. Um passou correndo pra cá. E, caraca. Tem um ninho ali, ó. De cerato. Eita. Ô, não me deixa aqui pra trás, por favor. Aqui, ó. Não me deixa pra trás. Por favor, fique junto. Caraca, tá lá na frente. Se vir um bicho correndo a toda velocidade, ela nem vê. Aí, me esperou. Muito obrigado. Tô cansado agora. Enfim, tem uma... Tem um ninho ali de cerato. Do nada, né? Em vez do cara fazer lá perto do lago, não. Ele fez aqui em cima. Pode ser uma boa também. Ó, o para correndo. Ih, não sei se eu vou sobreviver a essa pequena ambança aqui. Essa exploradinha. Eu já tô ficando com sede e com fome. Se bem que eu acho que eu posso comer das plantas que tem aqui. Mas talvez... Eu não tô vendo nenhuma planta. Talvez elas já tenham sido extintas. E ó... Ai, camara. Eu já ia falar que um puerto. Tá. Vamos dar uma andada mais pra cá. Qualquer coisa eu volto. Não tem problema. Ó. Esse pegossório veio me buscar aqui. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ih, não é que eu quase não sobrevivi? Olha só. Já tô tomando dano aqui, ó. Só vou ter que furtar aqui bem rapidão. Pronto. Peguei do pára mesmo. O cara saiu do ninho. Deu bobeira. Ó o que que deu aí, ó. Com licença aí, galerinha. Tô passando. Teri passando. Agora eu vou tomar uma água e recuperar. O pessoal tá meio no alvoroço aqui. Será que tem algum outro predador além desse Ceratus? E também do Uta que tava por aqui? Não tô vendo nada, pelo menos. Ó, mais alguns gritos. Beleza. Lá em cima tá vindo o Camaro, o Traik e o Stego. E o pessoal aqui tá se alimentando. Caraca, já tô com fome de novo. Que isso? Já tô com fome de novo. Olha ali. Tá louco, galera. Tá louco. Tá super rápido. Que isso? Vamos ter que furtar de novo. Desculpa aí. Vamos aqui. Esse ninho aqui, ó. Tá dando bobeira. Vamos entrar aqui, pegar uma comidinha e valeu. E agora a gente fica no meio da galera. Eita, nossa. Aquele Camaro acabou de atacar, véi. Acabou de dar uma rabada ali no... Não sei em quem, na real. Só escutei o Chicote cantando. Agora ele tá indo embora. Tô expulsando ele. Vou ameaçar. Sai daqui. Eu acabei de ver os ceratossauros brincando com o Uta Raptor lá em cima. Brincando de pique mata. Se ele pegar, já era. Ai, que brincadeira saudável. Tô lá em cima, ó. Ok. Ô, filhotinho. Meu filhotinho aqui, ó. Ó, pra cá. Eu escutei. Deve ser aquele filhotinho do Uta. Eita, nossa. Cadê o olho aqui? Ó, o filhote do Uta aqui, ó. Tomando água. Eu vou ameaçar ele. Dando uns tapão. O cara tá tomando água na nossa frente. Eita, nossa. Ó. Estegão preparado. Sai. Vai pra lá. Aí, ó. Já deu uns tapas. Isso aí, ó. Preparadão, Estego. Já deu umas ameaçadas. Botou pra correr. Isso aí. Tem que botar pra correr mesmo. Cara, coitado. O cara só tá tomando água. Se bem que tem todo esse espação e o cara vem aqui tomar água, né. Aí, pessoal, ele pede também. O outro derrubado ali. Quase pegou no Rex. Caraca, passou perto do Rex. Então já tá ficando escuro agora. Começar a ficar complicada a coisa. Vocês não estão enxergando, mas tem um Tiranossauro Rex gigante aqui e uns filhotinhos juntos. Ai, caraca, tá aqui. Nossa. O cara, ele me deu na minha frente. Saiu do escuro, do nada. Foge, foge, foge. Todo mundo saiu correndo. A manada tá dispersa agora. Tá muito escuro. Tô vendo nada. Com licença aí, para. Eita. Eita. Vou gritar. Nossa, tá muito escuro, galera. Muito escuro. Recém tá amanhecendo. A gente passou a noite inteira de boa. E agora é isso. Ó, tá aqui os estegos. Beleza. Aqui tem alguns teres também. Vou ficar junto. Ó, os caras devorando, velho. Ameaça aí. Vou pegar a comidinha aqui. Furtei. Ó, me ameaçou. Socorro. Beleza, me afastei aqui. Vamos deitar, porque eu acho que a gente vai ter que sair correndo. É claro. Agora que está amanhecendo, dá para ver melhor o estrago. Olha só. São um, dois, três, quatro, cinco tiranossauros rex. Ali tá a carcassinha do Teri. Coitado. Já tá acabando. Eita, nossa. E aqui tem outra carcassinha? Que isso? Ah, não. Uma carcaça já em decomposição. Eita, nossa. Corre, 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 corre. Aí, socorro. Ameaça, ameaça. Agora que eu tô com a minha galera, é uma ameaça. Aí, isso aí. Vamos botar para correr. Vai para lá, rex. Isso aí. Sai de mansinho. Vou embora. Aí, ó. Ó. Um rex só olhando. O outro tá do outro lado. Isso aí, ó. Aqui para ti, ó. Aqui para ti, ó. Uma sequência só na cara. Só na carinha aqui, ó. Sequência. Aqui, ó. Só na carinha. Toma. Tem que ameaçar mesmo. Botar moral aqui, ó. Isso aí. Aqui para ti, ó. Mais uma, mais uma. Ó. Saiu correndo já de medo. É. Muito bom. Aí, ó. Estamos salvos agora. Depois desse ataque monstruoso noturno que a gente tomou. Eu acho que eles vão embora. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Até mais. E tchau. Fui. E aí Tchau. 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 Tchau.